... ... ... ... Tudo vai melhorar, Mão Santa vai voltar? Olha, atentai bem. 12 anos da mesmice. Essa gente que está aí era mentindo e roubando. Quando eles não estavam mentindo, estavam roubando. Quando não estavam roubando, estavam mentindo. Isso levou o Piauí ao caos. A rabeira. Não é? Então, isso é comum. quando na sociedade ela chega ao caos, à decadência, ele busca uma figura mais sofrida, mais experiente, comprovada. E o povo do Piauí nos buscou para reconstruirmos junto o Piauí. Monsanto vai voltar, tudo vai melhorar, vamos reconstruir o Piauí. É a volta da esperança, uma mudança para avançar. No passado nós crescíamos 11%, passamos do Maranhão, da Alagoas e do Paraíba. Agora vamos voltar mais experiente, mais sofrido, vamos avançar muito mais. Fizemos muito, muito, mas vamos fazer muito mais e melhor. O Piauí vai avançar, vai passar do Rio Grande do Norte, do Ceará. Esta é a nossa destinação pelo trabalho do povo honrado do Piauí, que está sendo atrasado. Opa! É o povo dizendo, mas não é atrasado.